Você está de férias em um hotel 5 estrelas e encontra um ursinho de pelúcia assustador no seu quarto Gente, olha só aqui o ursinho Pooh na capa do jogo, meu Deus do céu, o que fizeram com ele? Mas eu quero jogar pra ver se eu vou conseguir um final ruim ou um final bom Comenta aí qual que você quer que eu tenha Estou aqui no Pooh Store então, gente, e eu quero comprar as vidas infinitas Porque eu quero chegar até o final desse jogo Eu vou gastar Robux sim? Vou, mas eu quero chegar no final viva, nem que seja no final ruim Então vamos entrar aqui que já está acabando o tempo Ai meu Deus, será que eu consigo, gente? Meu Deus, eu não estou conseguindo Gente, me deixa entrar Não Alguns momentos depois Chegamos então no hotel E aqui tem o Tom, é isso? Ei pessoal, vocês podem acreditar que finalmente estamos de férias? Estamos hospedados neste incrível 5 star hotel por alguns dias Vamos fazer o check-in para que possamos jogar na piscina Jogar Roblox na piscina? Acho que é sim jogar na piscina Então vamos seguir o Tom aqui, gente Olha só que eu tenho o check-in Gente, muito chique, mas como a gente viu lá no início do jogo Vai acontecer alguma coisa muito ruim Eu tenho o que? Eu tenho já aqui um negócio daqueles de... Como é que é o nome? Eu esqueci esse negócio aqui de tacar, gente Vamos ver o que ele vai falar Olá, estou fazendo check-in com o nome Tom Vamos ver aqui Parece que só podemos caber 11 pessoas em uma sala Oh não Alguém vai ter que voltar para casa? Vamos votar em quem? Eita, gente Que vai ter votação Eu que não vou embora não, hein? Gente, eu vou clicar aleatório aqui Cliquei, não sei quem é, não sei quem foi Eu achei meio injusto a gente ter que expulsar alguém A batata vai ter que ir embora Meu Deus, eu já fiquei revoltada Eu ficaria muito revoltada com o Tom se eu fosse expulsa Mas eu não fui Mas eu acho que eu gostaria de ter sido expulsa Porque eu não sei o que vai acontecer aqui Vamos ver o que o Tom vai falar Ok, pessoal Vamos ver o nosso quarto Uh, gente Gente, olha só esse quarto Que chique E tem um urso de pelúcia na cama me assustando É, então Já começamos bem a nossa viagem, né? Gente, é o ursinho Pô Ele é tão bonitinho Vocês não podem fazer isso com ele Ah, não Eita, tá Mas por enquanto está tudo ok Olha só, isso aqui tudo sujo, gente Não, além de terem que mandar uma pessoa embora O quarto está todo sujo Eu vou reclamar Eu acho que não estão 5 estrelas nesse hotel aqui, não Pera Cadê o ursinho, gente? Gente, o ursinho sumiu Ok, a gente tem que catar as toalhas aqui Gente, o ursinho sumiu Ah, não Ele jogou no lixo Nossa, não Reparei Que susto Agora eu chamarei o serviço de quarto Para limpar essa bagunça É, realmente Porque está uma bagunça nesse quarto Acho que deram um quarto abandonado para a gente Só pode Ah, mas a gente vai para a piscina agora Tem que escolher um dos dois? Eita, gente Que medo Eu vou no verde, hein Ai, meu Deus Aqui E Uh Acho que não tinha nada demais, né? Imagina Que horror, gente Ah, vamos curtir aqui a piscina Enquanto temos tempo de curtir Porque eu sinto que daqui a pouco As coisas vão ficar um pouco Complicadas para o nosso lado, né, gente? Aqui, ó Vou pegar um solzinho Curtir minhas férias de 13 segundos Enquanto isso Você deixa o seu like E se inscreve aqui no canal, hein? Gente Aquele ursinho pu Ele vai ficar muito revoltado De ter sido jogado no lixo, né? Gente Essas histórias aí de boneco Me assustam um pouco Mas O jogo é levemente assustador Então Se você tem medo Não se preocupe Quem está preparado Para a competição? Vamos ver quem consegue subir A colina primeiro O perdedor tem que ir para casa Que isso, gente? Já tem uma competição Logo de cara Ok Vamos lá Eu acho que eu sou Boa no parkour Então Eu me garanto Nessa competição aqui Mas vamos lá, né? Porque eu não posso Ser a perdedora Eita, gente Esse carinha aqui é rápido Tem lava Gente O que está acontecendo? Ai Ai Não Não Socorro Eu morri Mas eu renasci Porque eu tenho vidas infinitas E eu ganhei Uhul Vamos lá Que agora temos que voltar Para o nosso quarto Gente Já tem poucas pessoas Aqui no Severo Será que alguém vai chegar Até o final, gente? Eu não sei, hein? Estou com medo O que aconteceu? Ah, não, gente Eu falei que as coisas Iam ficar estranhas Meu Deus O que aconteceu? Ah, não É ele ali, gente O ursinho Está assistindo TV Desligue Está me assustando Ai, também está me assustando, gente Olha para isso Ai, ufa Desligaram a TV Nossa, gente Mas isso é muito assustador Meu Deus Mas A gente vai sobreviver Desligue O Tom Gente, olha a TV Ai, meu Deus Tem uma carinha Gente, Tom Faz alguma coisa Por favor Desligue O objetivo agora É desligar a TV Como? Ah Deu certo? Posso ir pegar um pouco de ar? Literalmente Olha isso aqui, gente Ele parece tão inofensivo Mas não Eu acho que ele não é tão inocente assim, não Eu não sei sobre vocês Mas eu me sinto um pouco Assustado Eu também E eu também, gente Está tudo esquisito hoje mesmo O que ele vai falar? É Como aquele que estava acontecendo com aquele ursinho de pelúcia Eita Gente Vocês viram isso? Quem jogou isso? É o ursinho Pooh que caiu Não, 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 não Gente Não O ursinho Pooh A gente precisa correr A gente precisa correr muito Não, não, não Não Ele está vindo atrás de mim Gente É o ursinho Pooh malvado Não Gente Deixa o seu like para me ajudar Ele está indo atrás do Tom Ele 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 está muito ali no Tom Gente Tom Sai daí Gente O Tom é imortal Que horror Tá Calma Se eu ficar aqui Eu acho que vai dar tudo certo Voltem para o quarto todos Ok Todos Só tem duas pessoas Viva além de mim E o Tom, né Gente Voltamos Ah não O ursinho está aqui de novo O que fazemos? Gente Olha isso aqui Está com os olhos vermelhos Ai Credo Ah não Entre no armário do banheiro agora Ai gente Vamos lá Armário do banheiro? Onde é que tem armário? Aqui Ah Boa 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 Gente Eu vou ficar com isso aqui na mão também Meu Deus Ai meu Deus Será que ele vai vir atrás da gente? Tom Vem com a gente Oh meu Deus O Tom está vindo com o zóio arregalado ali Gente Ele está morrendo de medo Não O que? Tom O que você está fazendo? Gente O Tom foi tomar banho Como assim? O Tom está aqui No nosso quarto Gente Essas férias Eu falei Que seriam por muito pouco tempo Não E o Tom agora? Eita Meu Deus Ai gente O Po Tomara que não ache a gente Ele vai encontrar o Tom Não Não Por favor Por favor Gente Já era pro Tom Meu Deus Que horror O que nós vamos fazer? Nós estamos trancados aqui E agora gente? A gente precisa abrir Essa passagem aqui Pra gente conseguir sair desse hotel Urgente Antes que o Po Ache a gente Porque se eu sair O Po Ele está muito malvado Vamos Isso Vamos pelo Pelo aqui Pelo negócio Ai que horror Gente Que isso Que lugar macabro A menina A menina vai falar alguma coisa Pessoal Eu acho que nós estamos No quarto do Po Ah só podia ser isso Por isso que Ele está louco Atrás da gente O que é esses X no chão? Eu acho que eu não vou ficar perto não Vai que abre um buraco Eu me sinto cansada Eu também me sinto cansada Eu daria tudo Pra estar de volta Naquela piscina Ai gente O que vai acontecer agora? Tá Estamos sozinhos aqui Nós três Quem é essa pessoa? Onde nós estamos? Gente É o Tom? Gente Quem é esse? Parece muito Tom Algo pegou ele E agora Ele está amaldiçoado A única maneira De parar essa loucura É destruir O Pelúcia Maligno Para que possamos salvar Nosso amado Urso Po Gente Então na verdade Ele não é do mal Mas ele está amaldiçoado Encontre a chave Vamos nos mover Aqui abriu a parede Boa Acho que conseguiram achar a chave já Vamos lá gente Eu vou ficar com isso aqui na mão também Meu Eita Trancaram? Gente O Po está aqui Não Eu acho que alguém ficou trancado lá fora E agora? Meu Deus Afaste-se do meu dinheiro Gente Olha ali Vai A gente vai conseguir sair daqui vivo Vamos fugir Vamos fugir Meu Deus Ele vai O moço vai segurar a porta pra gente Basta passar Pela lava de mel Tá Ok Vamos lá gente Aqui Aqui Ai meu Deus Tomara que o moço aguente lá segurar Ai meu Deus Aqui Acho que deu Deu boa Não Na última Tem mais uma pessoa viva Mas eu acho que ela ficou trancada lá Com o Po, gente Eu acho que a partir daqui Eu vou ter que ir sozinha Meu Deus Gente Mas vocês estão comigo Aqui nesse vídeo Então se você deixar o like Se inscrever no canal Você vai estar me ajudando A conseguir acabar com essa maldição Ai meu Deus Eu vou ter que derrotar ele E agora? Gente Eu tô muito lascada Olha o tamanho desse bicho Você nunca vai me derrotar Ah mas eu vou gente Derrote o Po Meu Deus Mas olha o tamanho dele Comparado ao meu Ai meu Deus Calma Mas a gente tem que lembrar Que eu sou imortal Então Ai meu Deus Tem que subir aqui Ai tá jogando veneno Gente Como é que eu faço Pra derrotar ele Se ele tá com uma barreira gigante Aqui perto de mim Aqui Aqui Vai 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 O ruim é que eu dou muito pouco dano Gente Eu tô sozinha Ai não 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 Eu caí Eu caí Ai meu Deus Aqui Deixa eu subir Não mas a gente vai conseguir Gente Eu tenho certeza Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Aqui Bate 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 Uh Vai derrota Derrota Aqui vai 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 Mais um pouquinho Eu chego na metade da vida Aqui Aqui vai 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 Ah não de novo não E agora a gente vai derrotar ele Porque falta muito pouco Se eu chegar até aqui Não é agora que eu vou desistir não hein Vai Pá 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 Vai pá 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 Aqui 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 Ai meu Deus Eu tô nervosa hein Eu tô até medo Tô morrendo de medo Aqui Vai 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 Tá 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 Não vai eu quero derrotar logo Não aguento mais Aqui Tá 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 Não vai ter que ter mais uma Foge 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 Aqui 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 mais um pouquinho Foda um pouquinho só gente Aqui Aqui Consegui Consegui Ele virou um urso Meu Deus Ok Agora vamos lidar com essa pelúcia maligna Para que podemos salvar o Pooh O que devemos fazer O que eu devo fazer Gente eu tô tão perdida Ah Meu Deus socorro Dar o TED à polícia Saiba do TED Ai gente Eu não sei se a polícia vai conseguir lidar com isso Ai não Deu tempo de eu clicar Vamos Vamos pra delegação Eu não escolheria isso Mas o jogo não deu tempo de eu clicar Gente porque eu demoro demais Mas a polícia Eu não sei se seria uma boa ideia Mas tudo bem Vamos ver o que eles vão fazer É eu sabia A polícia não vai acreditar Ele falou que Vocês acham que eu vou Aceitar que se é um ursinho malvado Alguma coisa assim Muito bem então Ai meu Deus Gente Eles vão achar que a gente é doida Mas prenderam ele Agora O que vai acontecer Gente Tá se transformando Ele sumiu Ai gente Isso não é nada bom E o policial Foi embora Ele foi de atrás do policial Gente Esse é o final ruim Será? Esse é o final ruim Eu ganhei a bad Meu Deus Eu tô muito chocada E esse foi o fim Da história do pool Final ruim Gente Foi pro policial Talvez porque Eu vou embora Longe desse hotel Nunca mais volto lá Mas foi porque O jogo não deu tempo De eu escolher Gente Senão a gente teria Um final feliz sim Mas pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esquece de deixar O seu like Se inscrever aqui no canal Me siga no meu Instagram Arroba na testa Pando oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo Fantástico Tchau